Você já fez o verdadeiro bolo pão de ló sem fermento em pó? Pra quem não me conhece, meu nome é Evelyn, já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal pra você não perder nada que vem por aí. Hoje eu trago um bolo bem conhecido, que é o bolo de pão de ló de chocolate que não vai fermento em pó. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu pão de ló. Então eu vou estar utilizando 110 gramas de chocolate em pó 50%, 6 ovos, 200 gramas de açúcar refinado e 140 gramas de farinha de trigo. Vou estar utilizando essa assadeira aqui, que ela tem 10 por 15. Então primeiro eu vou peneirar a minha farinha junto com o meu cacau em pó. Então depois que eu peneirei eu vou reservar. Agora eu vou pôr aqui na minha batedeira os 6 ovos, vou bater em velocidade média e vou aumentando gradativamente a minha velocidade, até eu perceber que ele tá bem volumoso. Vou bater em torno de 5 minutos. Agora eu vou ligar a minha batedeira e vou pôr o açúcar aos poucos. Assim que eu acabar de colocar todo o meu açúcar, eu vou deixar ele bater por mais 10 minutos. Já bati por 10 minutos, olha como que ficou. Então é importante você bater por 10 minutos, porque como essa massa não vai em fermento, o que faz ela crescer são essas bolhas de ar que criou agora. Aí agora eu vou acrescentar aos poucos aquela farinha temperada junto com o cacau em pó. Vou mexer devagar pra não desfazer essas bolhas de ar. Olha como essa massa fica bem bonita. Aí agora eu vou despejar na minha forma. Já coloquei papel manteiga aqui no fundo. Se você não tiver papel manteiga, você unta com óleo ou manteiga. E aí agora eu vou despejar a minha massa aqui dentro. Vou levar no meu forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutos. Já se passaram uma hora, eu vou mostrar pra vocês o meu bolo e vocês precisam ver o tamanho dele. Mas antes eu vou dar uma dica aqui pra vocês, pra que seu bolo cresça e fique fofinho. Primeira dica, os seus ovos, eles precisam estar em temperatura ambiente, porque essa massa, ela é bem leve e todos os seus ingredientes, eles precisam estar bem frescos. Segunda dica, vocês precisam bater bem nos ovos, como eu mostrei no vídeo, porque é isso que vai fazer com que a sua massa cresça e fique bem fofinha. Terceira e última dica, que todo mundo tá careca de saber que você não pode ficar abrindo toda hora o seu forno pra ver se sua massa tá pronta. Porque pode ser que a sua massa não cresça ou na hora que você tira ela do forno, ela murcha tudo. Então chega de falação, já vou mostrar pra vocês. Eu desenformando o bolo e cortando ele. Eu já vou ficando por aqui, não deixem de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau! Então depois que ele esfriou totalmente, aí que eu vou desenformar. Só vou tirar essa parte aqui de cima, que ela fica bem mais durinha. Então eu só tirei essa parte aqui de cima, que é aquela parte mais crocante que fica. E aí agora eu vou cortar aqui. Tchau! 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 Tchau!